Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Formigas, lições da sociedade mais bem sucedida da Terra. Por, William Douglas e Davi Lago. Formigas não têm medo de trabalhar, possuem iniciativa, sabem as razões de seu esforço, são organizadas e capazes de armazenar riqueza. Além disso, combatem a cultura do desperdício, cientes de que cada migalha é importante, também não ficam pelo caminho, antes concluem suas atividades. A despeito de tudo isso, sabem usufruir do descanso e dos resultados de seu trabalho. Se você sente a necessidade de buscar uma vida melhor e com significado, considere avaliar as dez valiosas lições que precisamos aprender com as formigas, explicadas por uma dupla bem sucedida em sua área de atuação e que descobriu como fazer a vida valer a pena. Não é à toa que a Bíblia é reconhecida como um texto especial, sinônimo de sabedoria milenar. Um tesouro da humanidade que surpreende pela atualidade de suas observações sobre a natureza humana. Com base em Provérbios 6.6-9, William Douglas e Davi Lago elaboraram princípios que conduzem a reflexões úteis para o dia a dia, com liberdade poética e muita criatividade. Eis o ponto de partida. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita a junta ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 6.6-9 Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!